Se liga nessa vibe, agora eu tô só hein, só bebendo, só de boa, Alex Ronaldo A lágrima tinha virado a minha amiga, todo dia ela me via, quando não era noite era de dia E agora você vem dizer que ainda tem água aqui dentro, mentira, mentira, mentira Semana passada resolvi sair de casa, levar a vida de rolê e esquecer você E hoje a vida eu levo só, eu levo só, só bebendo, só de boa, o que tinha aqui dentro Evaporou, faz tempo, eu fico só bebendo, só de boa, o que tinha aqui dentro Evaporou, faz tempo, amor, eu só lamento A lágrima tinha virado a minha amiga, todo dia ela me via Quando não era noite era de dia E agora você vem dizer que ainda tem água aqui dentro, mentira, mentira, mentira Semana passada resolvi sair de casa, levar a vida de rolê e esquecer você E hoje a vida eu levo só, eu levo só, só bebendo, só de boa, o que tinha aqui dentro Evaporou, faz tempo, eu fico só bebendo, só de boa, o que tinha aqui dentro Evaporou, faz tempo, eu fico só bebendo, só de boa, o que tinha aqui dentro Evaporou, faz tempo, eu fico só bebendo, só de boa, o que tinha aqui dentro Evaporou, faz tempo, eu fico só bebendo, só de boa, o que tinha aqui dentro Evaporou, faz tempo, eu fico só bebendo, só de boa, o que tinha aqui dentro Evaporou, faz tempo, eu fico só bebendo, só de boa, o que tinha aqui dentro Legenda Adriana Zanotto